Música Gente, infelizmente, você sabe né, o Paraceratena é muito caro demais Sim, é caro demais esse bicho Então, desculpa tá, mas infelizmente não deu certo E bem né, tudo bem né, não importa se você não pegou O que importa mesmo é jogar né Eu não peguei porque aquele bicho era caro demais Meu Deus, era mó caro viu E eu tive que comprar o Spinosaurus viu Mas tudo bem, até que o Spinosaurus é bonitinho O Paraceratena também é Não posso humilhar né, eu não posso humilhar os outros modelos dos Dos dinos e animais pré-históricos E bem né, você já sabe né Em breve o Tupantáctilus chegará Principalmente Não, Prior Extinction não É somente os Sinopíteros Eu acho que esse é o nome Sim, sim, é o nome, é o nome do voador do Prior Extinction Que vai ser lançado em breve Só que primeiramente acho que tem Tem que fazer o modelo do Pteranodon E que desalcoátulos E depois ser Interminada E depois lançar o Sinopíteros O voador aí que habitou A terra por cerca de milhões de anos Faz sentido eu acho né Não sei, mas tudo bem né Fazer o que Fazer o que né E bem né, como vocês já sabem Eu quero deixar a descrição mais bonita ainda né Porque É claro, eu não quero deixar a descrição feia Claro que não né meu filho Eu não ia deixar a descrição feia E sim, bonita meu filho Vou deixar mais bonita ainda Hahaha E bem né Eu principalmente faço vídeos longos Vídeos longos quer dizer Em vez de vídeos longos Eu faço também Vídeos curtos Quando é de update né Principalmente de vida animal Sinceramente Então Bora que jogar né Ok Só tô aqui sozinho Não tem quase ninguém aqui Meu Deus Principalmente nenhum Nenhum NPC Socorro né Hum Ok Só tô vigiando aqui mesmo Já já eu vou Vou Se atacar com o T-Rex Isso sim Me ajuda né cara Hum Ok Não tem nenhum predador mesmo Tá Eu vou Confiar nesse mar Porque Você não sabe qual Ah eu não sei dizer não Data Opa Eu fiquei desse jeito Porque Meio que Meio que Gastei Energy De rir Calma Calma aí né Meu filho Ok Vamos aqui no meu doceano Por onde a gente estava Por onde a gente estava mesmo Sendo Procurando alguma comida Procurando alguma comida E etc E bem né Tu sabe Que a vida de um Espinossauro Não é fácil E chegamos ao vulcão Vulcão Hum Tudo bem né Fazer o que E bem Cês sabe Como a vida de um Espinossauro É Uma Angústia Porque Cês sabe né Porque É uma angústia Porque O Espinossauro É solitário Já sabe eles Ó um Sushomimos Aqui ó Eu vou derrotar Esse bicho Hum Toma Toma Sos Zé Zé Pamonha Toma Toma Oi é Toma Meu Deus Cê tá doido Cê tá doido Arregacei o bicho Eu arregacei Eu arregacei Confia no Papai Confia no papai Ô xuxa xuxa Calma aí né Meu filho Calma aí né Confia no papai Ah não cara Ah não Cara Eu vou ter um Um infarto De tanto rio Calma Calma Não é o que cê tá pensando não né Acordar em um hospital Imagina tua fobia De ficar sozinho Nesse jogo Imagina Tua fobia De ficar Sozinho Nesse jogo É Ficar sozinho Nesse jogo É Cê sabe como é né Meu cara amigo Cê sabe como é Sabe como é né Meu filho Cê sabe como é A vida de um Meu Deus do céu Cara Cê não sabe como é a vida de um Não é tristeza Eterna Nesse jogo Sozinho Infelizmente né Eu tô sozinho Nesse jogo Por isso que eu falei Tristeza Eterna Calma Calma Não é o que cê tá pensando Cara E bem né Pra falar a verdade É Bem né Esse jogo Está muito bom Ele merece Um nota 100 Porque Tem ótimos modelos Tem demais Pra históricos Depois Depois de ser Aí né Lançado E Acho que Tem um tempo De período né Período de tempo Quer dizer Pra nós pegar Antes que seja Tarde E eu tenho que Pegar o Smilodon né Que é Meu Meu animal Preferido Menor Meu animal Preferido Mesmo E bem né Eu vou no Smilodon Pra ver se eu consigo Esse Bicho Pelo amor de Deus Eu não quero Ficar sem o Smilodon Cara Se não pegar Eu jamais Vou tentar Pegar esses Animais Belíssimos Porque Infelizmente Cara Eu não posso Fazer nada Eu não posso Fazer nada Meu filho Eu não posso Fazer nada Hum Ok Tá Amanhã 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 Cendo aqui Quase que eu Tô Sem português Aqui Meu filho Sem português O xixi Tá doido Sem português É meu filho Confia Cara Tô sem português Hoje confia Tô sem português Calma aí Né filho Calma aí Calma aí Né meu filho É o que você tá Pensando Bro E bem né Pra falar a verdade É Você sabe Como é né A vida Do espinossauro E etc Você sabe Como é a vida De um Espino E bem né É Por enquanto Né É Possivelmente Eu não Não Possivelmente não Deixa eu falar outra coisa Bem Bem Vocês já sabem Né Tô pensando Em fazer um Ensino de matemática Vocês Projeto de 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 ensino Bem Mas em matemática Né Mas fique calmo Fique calmo A matemática Vai ser uma Em uma calculadora Tá Calma Calma A matemática Não vai ser difícil Não Calma Ok Fique calmo Que Que não é Como se fosse escola Só tô Só tô Falando Que Aí né É Ensinar você Né Tá Sei que esse canal Não é Feito de matemática Mas É Eu vou fazer Uma matemática Daqui Pra uns Dias Sei lá Eu não sei De nada Mas tudo bem Né Se vocês quiserem Tudo bem Né Tudo bem Né Fazer o que Fazer o que Né E bem Né Espinossauros Até que é bom Né Um bom Um Bom Dino Recomendo você jogar Porque ele caça Peixe Né No caso Que eu estou Matando aqui Né Pra comer Ó Da hora Hum Delícia Uma delícia Essa saladinha Saladinha Ah não Cara Essa me Rachei Viu Eu me rachei Tudo Viu Menor Me rachei Mesmo Meu filho Você não Tá nem Ligado Meu filho Ha 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 Meu Deus Cara Me rachei Caramba Vem Você tá doido Ha Eu logo Bocejando Bocejando É Tenho que aprender Muito português Pra falar isso Porque Eu já tenho esquecido Mais uma outra vez Ô meu Deus Porque né Mas tudo bem Né Bem Quando eu terminar Aqui Eu quero ver Se o Smilodon Vai ser Muito caro Ou Não Quero bem ver Agora Ah por favor Cara Por favor Faça alguma coisa Cara Por favor Jogo Por favor Cara Quero muito pegar O Smilodon Eu não Eu não suporto Mais esse tipo De preço Dos Dos animais Pra história Eu não suporto Mesmo Me ajuda Né boy Me ajuda Boy Me A 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 Sempre Coisa Cara Mano Sempre Coisa Cara Mas Enfim Pessoal Eu que agradeço Por ter assistido E Muito obrigado Por ter Compartilhado Escrevido Quer dizer Por ter Escrevido Sei lá Mas Falou Tchau